Olá, meus queridos do Brasil e queridas, muito obrigada por estar aqui comigo no canal da Pri. Hoje eu tô super feliz que eu tô dividindo um vídeo com vocês que é de uma das posturas que eu amo, que é a Abakasana, a postura do corvo. Então, eu vou estar mostrando pra vocês três formas de estar entrando na Abakasana. Pra quem tá bem começando a trabalhar com postura de sustentação sobre os braços e pra quem já faz Abakasana, mas não sabe como ter os braços retos, tá? Então, é um vídeo pra todo mundo, espero que vocês aproveitem. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre os benefícios dessa postura. Então, essa postura é muito boa pra você estar fortalecendo os seus punhos, os seus cotovelos, os seus ombros, a sua musculatura abdominal, ela é muito boa pro sistema digestivo. E também, gente, é uma preparação pra outras posturas de sustentação sobre os braços. E pra você que tá querendo trabalhar com invertidas, também é uma boa preparação pra fortalecer a sua parte física, mas também emocional. Porque quando a gente começa a fazer essas posturas, tem sempre aquele medo de cair, né? Eu imagino, eu tinha, acho que muita gente, ainda tem, muita gente tem medo de cair. Não é verdade? Faz parte. Então, essa é uma das posturas que dá pra gente estar trabalhando, você tá pertinho do chão. E eu vou tá mostrando, eu vou tá caindo aqui pra vocês. Então, eu espero que vocês vejam as opções e que vocês curtam. Eu gostaria de falar pra vocês que se vocês não têm certeza ou querem saber mais sobre como alinhar os seus braços, principalmente os seus ombros, tem um vídeo aqui da Chaturanga que eu fiz, que eu recomendo tá fazendo, tá? Se você ainda não fez. E lembra de espalhar os dedos das mãos assim, bem espalhado mesmo, como se fosse estrela do mar, tá, gente? E traz, traz o peso pra ponta dos dedos. Então, quando você faz, traz o peso pra ponta dos dedos, não tem tensão no seu punho, beleza? Traz os cotovelos pra trás, ativa a musculatura dos ombros. E como eu disse, se você quiser mais dica, vê o vídeo da Chaturanga. Vamos lá! Então, a gente vai começar com a nossa primeira opção, que é separando os pés numa distância maior que os quadris. Os dedos dos pés são voltados pra fora, os joelhos estão na mesma direção dos dedos. Aí você senta na Malasana, né? Postura de Cócoras. Tem um momento, respira aqui, né, gente? Respiração que comanda. Então, falando da respiração, a gente vai pra postura na exalação. Então, você vai contrair na exalação. E essa aqui é uma forma mais fácil pro pessoal que tá começando agora. Então, a gente tá aqui na Malasana. Paparapará! Muito feliz! Aí você vai imaginar, você não vai imaginar, né? Você vai criar uma tração entre o seu braço e a parte interna da sua coxa. Boom! Como se os seus joelhos estivessem um tentando ir em direção ao outro, e os seus braços estivessem tentando falar, não, não vai ficar em direção ao outro. Então, você tem realmente uma tração aqui, tá? Essa tração que a gente tá procurando. Então, você vai cultivar essa tração. Mantenha a tração entre as pernas e os braços. Coloca as mãos no chão. Colocou as mãos no chão? Arredonda a coluna, ativa a musculatura abdominal, traz as costelas pra dentro. Acha um ponto pra você olhar na frente do seu tapete de yoga ou no chão. Aí você vai simplesmente vir na pontinha dos pés primeiro, tá? Pontinha do pé. Dobre os cotovelos. Aí você vai olhar pra frente e pra cima. Pensa pra cima e pra frente. Pra cima e pra frente. Tanto, tanto, tanto que de repente você consegue tirar um pé do chão e de repente o outro. Espalha os dedos dos pés. Arredonda a coluna. E mantém a tração entre o pé, entre as mãos e as pernas. E exala. Põe pra malasana de novo. Então, essa é uma opção pra quem tá começando, começando agora. Não é bem a bakasana, tá gente? Mas é bom pra você tá preparando seus braços, seus ombros. E se você nunca fez uma posição, uma postura de sustentação sobre os braços, é uma boa opção. Tá bom? Outra opção é usando o nosso bloquinho, nosso amigo bloco. Se você não tiver o bloco, não se preocupe. Você pode usar qualquer outra coisa que você tiver em casa. E também você pode fazer sem o bloco. Mas é que com o bloco ajuda a gente, porque você não precisa ativar a sua musculatura abdominal tanto. Então, se você tá começando, ajuda pra tirar os pés do chão. Tá bom? Então, eu vou te mostrar duas opções com o bloco. Uma opção é você vai colocar o bloquinho no chão. Aí você vai pisar no bloquinho. A gente não consigo, eu sempre tenho esse sonzinho na minha cabeça. Aí você vai colocar as mãos no chão, que nem eu expliquei antes. Traz os cotovelos pra trás. E você vai pensar chaturanga com os seus braços. Bom, chaturanga. Traz os seus joelhos. Mais ou menos na distância, embaixo das suas axilas, tá? Dobre os cotovelos pra trás, que nem chaturanga. Arredonda a coluna. Olha, acha o lugar pra você olhar. Aí respira, tá? Sente o peso indo em direção às suas mãos. Aí tira um pé pra fora do bloquinho. Respira. Bota o pé de volta. Tira outro pé pra fora do bloquinho. Respira. Aí quando você estiver se sentindo aqui, Ah, nossa, Priscila, eu me sinto bem aqui com o bloquinho. Aí você vai tentar tirar um pé e tirar o outro. Pum. Pá a caça. Espalha os dedos dos pés. Traz os calcanhares indo em direção aos glúteos. E exala. Volta pra uma laça. Chacoalha as mãos se você quiser chacoalhar, tá? Então essa é uma opção. Outra opção com o bloquinho é Muita gente, né, gente, que dá um medo de cair com a cara no chão, se esborralhar com a cara no chão. E isso acontece, não vou negar. É verdade, acontece. A gente cai. A gente não se machuca. Mas a gente cai. É parte da prática. Então você pode ter um bloquinho ou uma almofada. Ainda melhor. Pum. Coloca ali na frente. Isso não é uma almofada que você fala que se você cair, cai no macio. Então, ajuda você sem um bloquinho com os pés. As mãos, a mesma coisa. Mãozinha no chão, bumbum pra cima. Traz os joelhos, vem na pontinha dos pés. Traz os joelhos embaixo das axilas. Traz os cotovelos pra trás, ativa o antebraço. Arredonda a coluna, olha pra frente. Aí você vai fazer um pé por vez, a mesma coisa. Aí os dois pés levantam. E você tá olhando ali pro seu bloquinho, pro seu almofada. Que se você cair, ó. Entendeu? Cai na almofada e cai no bloquinho. Tá bom? Então essa é uma dica ótima pra iniciantes. E eu tô ficando toda cheia de areia. Aí, ai gente. Nossa, eu tenho que falar, tá um dia lindo aqui demais. Espero que vocês também estejam tendo um dia muito bom. Agora, para o pessoal que está trabalhando com os braços retos. Gente, não vou negar, é difícil. E existem duas opções pra você trabalhar com os braços retos. Uma é de você entrar na postura com os braços dobrados e esticar quando você já estiver na postura. O que eu acho mais difícil, honestamente, meio desnecessário. Mas, e outra mais fácil é de você já estar com os braços retos e entrar na postura com os braços retos. Mais uma dica é que eu tenho, por exemplo, as minhas juntas são hyperextended, né? Então, eu não, tipo, como que eu vou explicar isso? Flexiona demais, entende? Os meus cotovelos, os meus joelhos. Então, para pessoas como eu, principalmente mulheres, têm essa tendência de estar juntas assim, você tem que sempre ter pelo menos uma dobradinha nos seus cotovelos, tá? Mesmo que você for fazer paradas de mão, o que quer que seja, você não quer que tenha muita compressão do osso com o osso, que com o tempo machuca as suas articulações. Mas isso depende da pessoa pra pessoa, do tipo de corpo de cada um, tá? Então, vamos fazer aqui com os braços retos. Tira areia, espalha os dedos das mãos, arredonda a coluna, os cotovelos voltados pra trás, puxa o chão pra fora de você, como se você fosse fazer parada de mão. Aí você vem na pontinha dos pés. Como você vem na pontinha dos pés, automaticamente arredonda a coluna e traz os seus joelhos embaixo das axilas. Olha pra frente. Aí conforme você olha pra frente, traz o peso pra frente, um pé por vez. E respira, estica, estica, estica. Respira, respira, respira. E bum. Malasana. Vamos fazer uma counter pose pra nossas mãos? Chacoalha, chacoalha. Chacoalha os punhos, principalmente se você não estiver acostumado a estar nas suas mãos. Dá uma chacoalhada assim, ó. Chacoalha, 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 chacoalha. E para, sente a mágica. Dá mais uma chacoalhada. E para, sente a mágica. Aí você vai trazer a parte de trás das palmas das suas mãos juntinhas, assim, ó. Trazendo uma mão contra a outra. Respira. Sempre, tá, gente? Tendo sempre a pose de compensação. Em toda a postura que a gente fazer. Principalmente se você fizer assim, sem ser no meio da aula, tá? E é isso aí. Tente quantas vezes você quiser em casa. E se você fizer, eu adoraria ver a sua foto no Instagram. Coloca aí a hashtag canal da Pri. Muito obrigada por estar aqui comigo. E até a próxima. Namastê. Mua! Vamos lá.